E as vendas em supermercados caíram 7,64% em fevereiro, em comparação com janeiro. No entanto, em relação a fevereiro de 2014, houve crescimento de 0,35% no movimento, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados. No acumulado dos dois primeiros meses de 2015, as vendas aumentaram 1,93%. Os percentuais levam em consideração a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens na maior parte da região. Não há previsão de chuvas e as temperaturas ficam ligeiramente mais baixas ao amanhecer, com a mínima de 12 graus e a máxima prevista de 24. E uma caminhonete foi parar embaixo de um caminhão, na Avenida das Nações, aqui em Araucária. Um grave acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, no bairro Capela Velha, em Araucária. O motorista de uma caminhonete Ford Ranger bateu na traseira de um caminhão, na Avenida das Nações. Com impacto, o veículo foi parar embaixo da carroceria. Os dois ocupantes da caminhonete, o motorista e o passageiro ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo SEAT e encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal de Araucária. No caminhão, ninguém ficou ferido. Acompanhe logo após o intervalo aqui no Jornal Regional. Na Taça Paraná, o Grêmio Liquigás sofreu goleada. E no Juvenil, a equipe do Costeira estreou com vitória.